os cupons amazon no mês de julho beleza lembrando esses cupons também são estendidos então você pode clicar no link pode ser que esteja em outro mês e eles vão ser aplicados da mesma forma só vai mudar qual cupom que vai dar desconto no dia bacana galera vou te mostrar o passo a passo como você resgata todos os cupons da amazon e também como que você usa quatro formas para economizar no frete você tem o frete grátis tem quatro maneiras que eu vou te ensinar até o final do vídeo só te peço uma coisa não pula etapas não vai ficar com dúvida aí não adianta se vai cometer algum erro e também se inscreva no canal deixa o like para você receber todas as promoções cupons oportunidades se você não se inscrever no canal você vai ficar de fora então deixa o like se inscreva no canal e coloca aí cupom amazon nos comentários se você conseguiu resgatar o cupom beleza primeiro procedimento o link está na descrição o link promocional que vai cair na loja de cupons da amazon beleza você vai clicar nesse link eu já vou colocar ele direto para essa página você vai cair nessa página aqui loja de cupons vai estar todos os cupons disponíveis naquela data você tá vendo o vídeo talvez você veja hoje uma promoção mas no dia que você entrar vai ter novas promoções ok não tem como eu falar para você destaque e aproveite descontos adicionais em diversas categorias vá em destacar cupons etapa número um selecione ver detalhes e adicione ao carrinho beleza o desconto será aplicado a comprar uma unidade do produto na finalização do pedido então resumindo você vai ter um cupom para um produto aí eu vou comprar três produtos três shampoo exemplo três alexa exemplo você vai ter desconto nas três não em uma só o cupom é válido para um produto o que ele vai se aplicar no final da compra beleza na parte do carrinho que você for finalizar a compra bacana aqui galera tem alguns produtos tá vendo que vocês podem escolher bacana você vai rodando para baixo aqui são inúmeros produtos você pode arredar para o lado tá vendo aqui ó forno 35% liquidificador cafeteira e sanduicheira cara é muitos produtos cadeira game eu tô precisando cara aí top galera muito esse bichinho que é muito legal que dança ó meu filho tem um muito top aí você vai escolher vamos supor galera que você pegou é por exemplo deixa eu ver é esse aqui ó cooktube de indução beleza olha aqui economize 35% em elétrons portátil aí tem a data né aí você vai clicar aqui ó destacar cupom lá embaixo aí beleza aqui você vai criar uma nova conta se você não tem se você já tem você vai fazer login se você não tem só clicar em criar nova conta nome sobrenome endereço e-mail e criar senha criou senha você vai resgatar o cupom beleza esse cupom vai ser aplicado automaticamente na sua conta beleza então só tem um desconto aqui parece que esse cupom aqui 35% então se o produto é mil reais teoricamente uma suposição você vai pagar nele ali é 650 né galera eu acho que não tô errado na conta não é mais ou menos isso então cada público que tem um desconto por exemplo esse secador de cabelo aqui 25% e aí por exemplo fita de led 30% então desconto muito bom muitas vezes se você fosse na Amazon e procurasse direto você não ia aplicar o cupom você ia pagar o preço cheio se você começar por aqui você já começa com os descontos outra dica que eu vou dar para você essa aqui ó você vai clicar não precisa clicar em nada eu vou te explicar quatro formas para você ganhar um frete grátis forma número um se você nunca comprou na Amazon ok prova provavelmente quase todos os produtos vai ter o frete grátis é o frete é tipo como se fosse o cupom de primeira compra de usuário novo então sua primeira compra você não vai pagar o frete eu não vou falar que é todos os produtos que talvez você mora numa região tudo eu acho que é todos ok então se dá uma olhadinha mas vai ter o frete grátis na sua primeira compra na maioria dos produtos ou se não todos bacana primeira forma de ter o frete grátis ah Ricardo mas eu já usei o meu cupom beleza mas talvez tenha outra pessoa da sua casa que você pode usar a conta dela então já é mais uma opção segunda forma que você consegue o frete grátis galera compras acima de 129 se você já é cliente da Amazon já comprou uma vez se você comprar acima de 129 reais pode ser que você ganha um frete grátis é tipo como se fosse uma compra mínima você ganha um frete grátis não é em todos os produtos mas em grande parte você consegue o frete grátis acima desse valor então você tá fazendo uma compra de 120 100 reais talvez você pega mais alguma coisinha dá o valor e economiza só porque você ganha um frete uma outra maneira inteligente de você ganha um frete grátis terceira forma de você ganhar um frete grátis é talvez tem alguns produtos da Amazon que já tem um frete grátis entendeu então tudo aqui é questão de teste você vai procurar seu produto de repente um notebook talvez ele já tá com frete grátis entendeu não precisa ser comprado já ia dar o valor na verdade né de 129 notebook mas tem alguns produtos que já tem o frete grátis então fica com muita atenção nisso e a quarta quarta forma que você consegue o frete grátis é se você tiver assinatura do Amazon Prime vídeo bacana galera então você vai ter o frete grátis na maioria dos produtos é só você procurar o produto aí vai estar com a bandeirinha Prime quando você comprar você vai ter o frete grátis talvez você pagar 20 reais 30 5 reais não vai pagar nada então quatro formas por Ricardo essa última achei interessante eu vou deixar o link também que você vai cadastrar no Amazon Prime vídeo para você assistir 30 dias grátis do Amazon Prime Ok além de você assistir filmes séries desenhos animes por 30 dias de teste que eu acho que vale muito a pena você vai ter também o frete grátis que eu acabei de falar vai ter o Prime Game que você pode jogar videogame muito tem alguns jogos legais também e tem vários e-books o Amazon Music liberado para você também dentro do pacote e talvez até mais barato que o frete que você apagar de repente você apaga um frete de 30 reais você pega esses 30 dias grátis aqui se você gostar você continua e não deu valor do frete ainda então acho que vale a pena os links estão na descrição meu muito obrigado deixe o like se inscreva no canal até o próximo mês fui